Final de ano é isso aí porra, é nóis que tá, esse é Marconi, não troca minha favela por praia nenhuma caralho Caralho porra, climinha na favela mano, não tem jeito, o nome tu já sabe porra, é o DJ Deivão, é o meu de fuga porra, respeita O baile da Marconi, ela vai te arrastar pra tentação, o baile da Marconi, ela vai te arrastar pra tentação Gosto quando você passa, deixando o bonde gostinho de você, gosto quando você gosta, quando você passa, deixando o bonde gostinho de você Se o caveirão não for, o baile não vai rolar Que descer pra praia o que? A Marconi vai tá bom, ver o caveirão tocando e as puta indo no chão Vem o caveirão tocando e as puta indo no chão Vem o caveirão tocando e as puta indo no chão Sobe em cima do caveirão, roda calcinha, roça paladrão Sobe em cima do caveirão, roda calcinha, roça paladrão Ela quer finalização, na barbeira dentro do Deivão Sobe em cima do caveirão, roda calcinha, roça paladrão Então pode ligar o flash que ela quer chamar atenção Tá fazendo striptease em cima do caveirão Tá fazendo striptease em cima do caveirão Então pode ligar o flash que ela quer chamar atenção Tá fazendo striptease em cima do caveirão Tá fazendo striptease em cima do caveirão Então roça Camila na ponta do meu oitão Raça, raça, Camila na porta do meu oitão Se o caberão vai tocar, tu já sabe que é o file Tem bom mim e eu tocando, tu já sabe que é o file Hoje tem sexo selvagem, desço Selvagem eu vou te botando, só quero botando também te gravando Pra fazer o mar que hoje tem sexo selvagem, desço Selvagem eu vou te botando, só quero botando também te gravando Pra fazer o mar que hoje tem sexo selvagem, desço Selvagem eu vou te botando, só quero botando também te gravando Pra fazer o mar que hoje tem sexo selvagem, desço No baile da Marconi, nós vai te arrastar pra 30 sim Gosto quando você passa, deixando no bonde, gostinho de bucita Gosto quando você passa, deixando no bonde, gostinho de bucita Gosto quando você passa, deixando no bonde, gostinho de bucita No baile da Marconi, nós vai te arrastar pra 30 sim Gosto quando você passa, deixando no bonde, gostinho de bucita É o distinto em vão, é o que eu divulgo a porra